Agora a gente vai falar de um assunto que é um dos mais difíceis do estudo de gramática. É o adverbo. Bom, o adverbo tem algumas circunstâncias. Nós já vimos que o adverbo se liga a um verbo, a um adjetivo e a um outro adverbo. Ele dá circunstâncias, ele acrescenta uma circunstância. E que circunstâncias são essas? Todas essas e mais outras. Dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação, negação. Você pode ir vendo isso aqui com calma depois, dar um pause aí, dar um print na tela. E você vai ver cada item desse aqui. De dúvida, talvez, acaso, porventura, provavelmente, talvez você não saiba. Então, talvez, eu saiba, você sabe? Talvez. Então, dá uma dúvida para o verbo, está ligado ao verbo. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais. O painel declarar as mensagens mais bonitas. Repara, bonitas é um adjetivo. São mensagens bonitas? Não, são as mais bonitas. A gente está intensificando o adjetivo. Então, é um adverbo de intensidade. Modo. O modo como a ação é feita. Os animais comiam depressa. Comiam como? O modo que eles comiam é depressa. Repara, responde a pergunta. Como? Então, ele andava bem. Ele passava mal. Isso se faz assim. Tudo isso dando uma circunstância de modo ao verbo. O exercício se faz assim. O modo como é feito. Assim. Lugar, abaixo, acima, adiante, aí, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, junto, lá, longe, perto. A árvore foi montada perto do lago. De tempo. Agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente. Ontem, os macacos se esbaldaram. Se esbaldaram quando? Responde a pergunta quando, que é feita o verbo. No lugar, responde a pergunta onde. A árvore foi montada onde? Foi montada perto. E aqui, quando? Quando os macacos se esbaldaram? Eles se esbaldaram ontem. Afirmação. A árvore deste ano é, certamente, a mais inovadora. Ela é a mais inovadora? Certamente. Eu afirmo uma circunstância. Ela certamente é. Acrescenta uma circunstância de afirmação ao verbo. Não e nem. Nem o trânsito, nem o mau tempo impedirão as famílias. Aqui, uma circunstância de negação atribuída ao verbo. Impedirão? Não. Não impedirão. Nem o trânsito, nem o mau tempo. Não impedirão. Ou seja, o trânsito e o mau tempo não impedirão. É uma circunstância atribuída ao verbo. É importante eu decorar as principais palavras que são advérbios. Advérbios de tempo, que são relativamente fáceis. Agora, hoje, amanhã, ontem, anteontem. Afirmação. Sim. Lugar. Aqui, ali, lá, colar. Modo. Assim, bem, mal. Agora, repare que todas essas palavras que vieram aqui nos advérbios são palavras simples. Eu vou chamar, então, de advérbio. Puramente advérbio. Ainda, amanhã, antes. Como é uma palavra só, eu vou chamar de advérbio. Mas, pode existir o que a gente chama de locução adverbial. O que é locução adverbial? Locução adverbial são palavras que andam juntas, mas não são feitas de advérbio. Elas juntas fazem o papel de um advérbio. Por exemplo, eu acho que aqui tem um exemplo melhor. Aqui, advérbio de tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem. Locução adverbial. Às vezes. Vezes é um substantivo. Às, uma preposição com o artigo. Aqui, nesse termo, às vezes, não tem advérbio nenhum. Só que a expressão, às vezes, junta, dá uma ideia de tempo. Você come muito? Às vezes. Ou seja, responde a pergunta quando. Eu como muito? Hoje, advérbio. Eu como muito. Amanhã, advérbio. Não. Eu como muito às vezes. O às vezes é um conjunto de palavras que dão a ideia de um advérbio. Uma circunstância de um advérbio. Então, eu vou chamar de locução adverbial. Quando eu falo locução, estou falando de conjunto de palavras. Lugar. Eu fiquei à direita da árvore. À direita. É a ideia de lugar. Onde eu fiquei? Responde a pergunta onde. Eu fiquei à direita. Você fala eu fiquei árvore. Não. Eu fiquei onde? Qual a posição em relação à árvore? Eu fiquei à direita ou à esquerda da árvore. À direita e à esquerda é uma locução verbal. É um conjunto de palavras que dão a ideia de uma circunstância de um advérbio. Negação. De modo algum. Não chegarei lá. Não é um advérbio. Uma palavra. De modo algum chegarei lá. De modo algum é um conjunto de palavras que dão a ideia de negação ao verbo. Ou seja, uma locução adverbial. De preposição. Modo. Substantivo. E algum. Para mim definido. Em uma das três são advérbios por si só. Só que aquelas três juntas fazem um papel de um advérbio. Acrescentam uma circunstância adverbial. Por isso, então, eu chamo de locução adverbial. E aqui você vai ver vários exemplos de advérbios e locuções adverbiais. Bom. Aqui nesse outro quadro. De repente. De repente ele chegou. Ele chegou de repente. Locução adverbial. De súbito. Locução adverbial. À noite vou sair. À noite. Locução adverbial. Noite por si só é substantivo. É o nome de um período do tempo. E há preposição com artigo. Só que essas duas palavras juntas formam uma locução adverbial. Um conjunto de palavras que dão ideia de tempo. Beleza? Afirmação. Sim e certamente são advérbios. Agora, por certo, sem dúvida, de fato, locuções adverbiais. Beleza? Bom. Vamos lá. Continuando. Vamos agora para exercícios sobre advérbios. Repara. A princesa chorou. E a princesa chorou ontem. Quando ela chorou. Ideia de tempo para o verbo. Então, advérbio de tempo. A princesa procurou. O príncipe procurou a princesa. O príncipe procurou a princesa aqui. Procurou onde? Aqui. Advérbio de lugar. Ligado ao verbo procurar. Procurou aqui. O casal passeava. Passeava como? Com tranquilidade. Aqui falta a preposição com. Então, advérbio de modo. Na verdade, seria uma locução adverbial de modo. Ou poderia colocar tranquilamente. O casal passeava tranquilamente. Aí sim vai ser um advérbio. E com tranquilidade é uma locução adverbial. A bruxa era muito má. Má é um adjetivo. Muito está intensificando o adjetivo. Então, é um advérbio. Advérbio de intensidade. Ela não era só má. Ela era muito má. Fábio, mas muito não é pronome, não? É pronome quando é ligado a substantivo. Viu como é importante a gente perceber o contexto e saber que as classes gramaticais podem ser variáveis e invariáveis? Por que eu sei que muito não é pronome aqui? Porque muito para ser pronome é ligado a substantivo. Por exemplo, maçã. Maçã é substantivo. Liga muito a palavra maçã. Como que fica? Muito maçã? Não. Muita maçã. Variou. Foi para o feminino. E se eu coloco tomates no plural? Fica muito tomates? Não. Muitos tomates. Então, se varia quando eu altero o substantivo, então é pronome. Agora, se não varia, é porque é advérbio. Por exemplo, ma é um adjetivo feminino. Só que muito ficou invariável. Muito. A bruxa era muito a ma. Não. Eu não vario. Eu não falo muito a ma. Só fica muito ma. Invariável. Se é invariável, é um advérbio. Porque advérbio é uma classe gramatical invariável. A fada apareceu e a fada não apareceu. Ela apareceu? Eu vou negar agora a ação. Negar o verbo. A fada não apareceu. Não. Ela não apareceu. Uma ideia de negação para o verbo. Beleza? Marca aí. Inscrever no canal. Ativa o sino. Que aí você vai receber informações de primeira mão e de qualidade de língua portuguesa.